Esse é o novo Corolla GR, aliás, GR Corolla e esse aqui também. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai poder dirigir ele aqui em Interlagos pra responder, talvez, a pergunta mais importante de quem é que nem eu. Não tem dinheiro pra comprar, mas quer saber qual é o melhor, ele ou o Civic Type R? E hoje sim, vamos passar de 80 por hora. E sim, estou despenteado porque sim, já dirigi. E confira comigo agora qual é que é. Hoje é dia, hein, galera? Hoje a gente tem pista, hoje a gente tem carro manual. Hoje, finalmente, a gente vai responder qual que é o mais legal GR Corolla ou Type R. Fazer o sinal aqui que estamos com cinto, podemos ir. A questão é a seguinte, né, galera? Pra quem acompanhou aqui no canal, eu já filmei o Type R, filmei na pista, lá no Velocita. Pude, assim, pude pisar não, né? Só limitar e andar 80, mas eu pisei um pouquinho mais. E o GR Corolla foi numa pista muito limitada, então eu realmente não tinha capacidade pra dizer qual que era o mais legal. Agora a gente vai testar. Ó, 145 de terceira. Ele ganha velocidade muito rápido. É três cilindros com tanta potência assim. A gente vai ter duas voltas ou uma só? Uma só. Uma só? É, galera. Então vamos tentar aproveitar o máximo. Essa é a pior curvinha aqui. Tração boa, hein? Tração boa, hein? Tração boa, hein? Ó, nenê escorregante. Aí eu abusei um pouco. Escorregou, escorregou um pouquinho. Gotoso, gotoso. Delícia. O câmbio é bem gostoso também. Tanto ele quanto o Type-R tem um câmbio bem gostoso. Aqui, como eu disse, né? Você pode controlar a tração. A gente tá 50-50. Agora eu vou colocar 30-70. 30 na frente, 30% na frente, 70% atrás. Olha a saidinha, olha a saidinha. Gotoso, gotoso. É só uma voltinha, mas foi bem gostoso. E agora? E agora, galera? Pena que é só uma voltinha. Pena que é só uma voltinha. Mas bem gostoso, viu? Fiquei, como diriam os gringos, With the top in the hand. Bem gostoso de dirigir. Bem gostoso. Câmbio manual é isso, gente. É isso. Não adianta. Muita gente. Ai, não. O fulano. Dá pra comprar tal carro. Olha o orra aqui, galera. Olha o orra aqui. Dá pra comprar tal carro nessa grana. Nenhum manual. E é que tá? É outra. É outra sensação. É outra. Delicinha de dirigir. Delicinha. 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 Mentira. Enganei vocês, galera. Temos uma segunda volta aqui. Essa segunda volta agora eu vou fazer tração nas rodas de trás. É 30 na frente e 70% atrás. Então, pra gente ver realmente. Porque a graça... A graça não. O grande diferencial, talvez, desse carro pro Type R é isso, né? O controle de onde vai a tração. Que delícia de acelerar. Meu Deus do céu. Que delícia. O câmbio também é uma delícia. Meu Deus do céu. Que carro. Boa vetorização de torque, hein? Olha a saídinha de lado. Olha a delícia. Olha a delícia. Olha a delícia. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu não tinha falado. É que aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? Mas uma pista de terra, uma pista ali. Esse carro aqui, meu Deus do céu. Esse carro aqui, meu Deus do céu. Essa curva aqui é a que eu mais tenho medo, galera. Essa que passou. Por isso que eu fui mais devagar. Quem tem SEUL tem medo, né? Olha como ele vai, velho. Ô, ô, drift. O que é isso? Acabou, acabou. Agora acabou de vez, agora acabou de vez. É. É um brinquedo bem diferenciado, viu, galera? Bem legal. Bem legal. Não dá, não. Desculpa. Não tem como. É muito legal. É muito legal. Obrigado a todo mundo que me assiste. Graças a vocês a gente é capaz de fazer essas coisas que nem nos meus sonhos mais loucos. Nem a mãe de NAR poderia prever isso. Ninguém deve ter entendido a referência, mas tudo bem. Louco, viu, galera? Louco. Louco. Louco demais. Olha como a marcha encaixa. Que é uma... Nossa. É uma maravilha. Espetacular. Tô sem fôlego. Tô sem fôlego. Deixa eu respirar fundo pra fazer o final do vídeo. Super aprovado. E agora, Lucão, qual é o mais melhor de todos? Vamos lá. Não ficaria em cima do muro. Como sempre sensacional. Obrigado. Como sempre nada. Como sempre não, senhor. Não me venha com essas intimidades. Ou com as coisas que eu tenho que fazer pra poder dirigir os calços. Vocês estão vendo aí? Vamos lá, galera. E esse foi o GR Corolla na pista. Rapaz do céu. Que experiência. Da hora. Da hora. Divertido essa questão de você mudar a atração. O câmbio é muito gostoso. É uma delicinha de andar. Ele vai sair. Olha que delicinha. E aí vem a pergunta que você quer resposta. Qual você achou mais legal, Lucão? Os dois são bem legais. Eu diria pra você comprar qualquer um dos dois. Eu acho que... Achei o Corolla mais legal. Justamente pela questão da atração. Ele te abre um leque de oportunidades bem divertidas. Por exemplo, fazer um rali. E eu acho que na mão de uma pessoa que sabe pilotar, longe de ser eu. Longe mesmo de ser eu. Eu acho que ele pode ser uma ferramenta muito mais legal. Muito mais aberta. Pra você enfrentar novas coisas. Fazer novos desafios. Não que o Type-R não seja tudo isso. O Type-R é um carro muito legal. Eu, com a grana na mão, qual eu compraria? Eu compraria uns 30 Twingo. Não, tô brincando. Eu acho que eu compraria o que eu tivesse disponível. Porque pra mim, que não sou piloto profissional, os dois são bem legais. Mas, dirigindo agora os dois na pista. Ainda mais hoje, molhadinho. Essa saídinha de traseira. Essa escorregadinha. A possibilidade de você brincar mais. De fazer drift. Tudo isso. Você tem aqui. Então, eu, se eu tivesse essa grana, eu acho que sim. Eu iria no Corolla. Se eu tivesse. E você, entre os dois. Ah, com essa grana eu compro uma M8 usada. Não, entre os dois. Qual você escolheria? Comenta aí pra eu saber. Então eu desvizo aqui no canal pra você assistir. Inclusive, a avaliação completa desse carro. Que afinal de contas, né? Você quer ver tudo. Quer ver a TV de tubo. Horrível. Quer ver? Quer ver? Tá tudo lá. Fechou, galera? Muito obrigado por assistir. Beijo no coração de vocês. Porque se não fosse vocês, isso nunca ia ser possível. Agora, se vocês me permitem, eu preciso ir lá trocar a cueca que borrou. Tchau! Tchau!